mas não vai ser um esconde esconde comum no vídeo de hoje vai ter uma surpresinha eu vou fingir que eu sou o greenway fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou o Rafael Rocha e eu to junto com a família Rocha e de olha esse vídeo ta me dando um pouquinho de nostalgia porque quem é fã mais antigo do canal sabe que nós já gravamos vários vídeos assim e eram vídeos de depois de muito tempo nós vamos fazer mais um esconde esconde extremo mas não vai ser um esconde esconde comum no vídeo de hoje vai ter uma surpresinha surpresa vocês vão ver a surpresa olha só eu vou contar até 3 e vocês vão sair para se esconder porque você tem que se esconder bem dessa vez ta 1,2,3 tchau tchau eles vão ter 3 minutos para terminar de se esconder já vai deixando o like e se inscrevendo por enquanto 997, 998, 999, 1000 chegou a hora de procurar aí já conseguiu se inscrever e deixar o like mas agora chegou a hora da surpresa suprema secreta só vem me seguindo vem cá porque ela ta logo naquele quarto ali espero que ninguém tenha se escondido ali porque se nossa pessoa vai ser muito azarada porque ela foi logo no local que eu preparei a surpresa mas aparentemente não tem ninguém não olha ta vazio mas o que eu preparei ta aqui olha só ta bem que ninguém achou porque se eles achassem já era e eu acho que eu não pensei direito mas o que eu preparei é basicamente isso aqui olha eu vou botar uma roupa olha só olha só e eu vou fingir que eu sou o GENGA 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 Green Mace aqui cadê deixa eu achar o rosto para vocês cadê o rosto? aqui ó vou fingir que eu sou o o Green Mace e eu tenho certeza que eles vão ficar com muito medo eu só preciso botar essa roupa aqui para poder ficar bem roxo por baixo pera ai deixa eu achar aqui pronto agora eu vou ter que botar a parte suprema aqui do Green Mace e meu pai ta gravando da oi pro pessoal ai pai e ai galerinha tudo bem? e ai? olha só e é esse pokémon é o que? Green Mace aqui ficou bem assustado ao pai bem assustado todo mundo valeu eu acho que eles não esperam por isso né chegar ao Green Mace procurando é bom que aqui da pra vir bem olha eu vou conseguir procurar sem problema eu acho que eles vão sair ta ventando muito já da pra ver seu rosto gente pera ai tem que tomar cuidado com isso tem que segurar tem ai Rafael o Green Mace ta chegando na verdade eu acho que quando eu chegar perto de alguém eu tenho que ver a pessoa antes né ai eu boto a roupa e fico em silencio porque o Green Mace não fala né gente agora a parte mais difícil a parte que eu menos gosto dos escondespões porque eu sempre procuro eu sou muito ruim procurar eu demoro muito para achar alguém espero que dessa vez eu encontre rápido eu vou botar a roupa aqui porque na última vez o Lucas se escondeu aqui nesse armário e eu lembro que ele até se mijou sem querer vamos dar uma olhada aqui ai não ta vazio o pessoal deve ter ido mais para lá até porque ta muita bagunça e minha gente não deve querer começar isso né agora aqui pode ter gente deixa eu botar a roupa pra me esconder e agora é o momento de fazer a formagem ai eles vão né vai um susto vamos lá vamos ver pai se você ver alguém você me avisa tá você fala bem baixinho assim pra mim me preparar vamos lá pelo que eu to vendo eu não achei ninguém hein será que não tem ninguém aqui ué onde que eles esconderam pai acho que eles podem ter ido lá pra garagem agora nós estamos descendo na garagem e o brimense já apareceu uma vez na garagem quem vê ih gente tem uma pessoa aqui morte isso é um mistério não pode ser revelado vô vô acontece que a gente ta fazendo uma trollagem isso é meu vô pra quem não sabe mas e ai vô tem alguém aqui na garagem aqui na garagem não é bom que ele já ta entregando né se tinha gente ou não pô só tem x9 nessa escola é bom eu vou procurar minha avó acho que não tem ninguém aqui mas aqui fora sai tem alguém ó vou ficar bem silêncio agora pra vocês só não saber que sou eu por baixo da roupa vamos lá o que? o que? o que? o que? o que? o que? manual eu acho que deu certo strength eu sou eu sou você irmio vim cá me da um abraço agora você é mía tem uma violência também ah eu tava aqui depois de encontrar minha irmã tô aqui embaixo eu olhei pro lado olha só a câmera grava ali na escada olha isso ali eu não sei se ela é muito Eu acho que ela tá achando que tá na cor da coluna. Eu vou ficar bem silêncio, vou chegar devagarinho. Será que dá pra dar um susto nela? Eu tive uma ideia, eu vou chegar por trás dela. Vocês vêm bem de perto pra gravar. Tá bom, vou dar uma volta ali pela casa. O Rafael tá demorando, cadê? Eu acho que tá vindo ali, vamos ver se ela vai se assustar. Socorro, 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 socorro. Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Rafael! Sou eu! Rafael, eu me escondendo de você um grifo aí, você parece. Bom, você foi a segunda... Mãe, que esconderijo é esse, mãe? É, porque ele tava fresquinho. Você realmente achou que ali você ia conseguir ganhar... Eu tava escondendo agora. Porque ela tava com a blusa da cor da coluna. Você foi capturada! Ai, socorro! Mãe, vamos olhar melhor dentro do carro aqui. A gente só viu minha irmã e não viu mais nada. Mas o carro aqui, olha, ele é grande, tem lugar atrás. Eu achei uma pessoa aqui, olha aqui, olha aqui. Grava aqui, grava aqui bem de perto. Olha só quem tá ali dentro. É o Lucas, Carlos. É o Lucas Rocha. Agora eu acho que eu vou assustar ele, eu vou assustar ele, eu vou assustar ele. Vamos ver se ele vai se assustar. Ele trocou, ele trocou o carro. E agora? Eu abri o carro. Ah, Lucas Rocha, ó. Vem cá. Lucas Rocha, ó. Volta aqui. Ele se assustou. Gente, eu acho que com o Lucas foi o que mais deu certo, calma. Vem cá, agora a gente tem que avisar pra ele que sou eu. Acontece que o Lucas saiu correndo, eu nem vi pra onde ele foi. A gente vai ter que achar ele de novo pra avisar que sou eu, né? Mas será que tem alguém aqui dentro desse banheiro? Não, Mané. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem me acompanhando. Cabeleza, né? Cabeleza! Ele disse que o Lucas vinha correndo pra cá, que ele entrou pra casa e eu não encontrei ele lá na frente, então ele deve estar aqui atrás. Galera, o Lucas se escondeu num lugar que é melhor do que ele tava antes, mas eu encontrei o outro mesmo, olha só, vem pra cá, vem pra cá, que ele não vê, olha ele ali, mostra bem definido ali, que é uma pessoa bem mal escondida, né, que eu vou chegar aqui, pai, eu vou fazer aquele vídeo de esquema, eu vou chegar ali por trás, vou assustar ele e você fica gravando, tá? Tá bom, tá bom, vamos lá, vamos lá. Que isso? É o Prime Minister, não, 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 não. Ah, vou lá, mas eu tava brincando de esconde-esconde, cara. É, esconde-esconde, mas o Prime Minister quis participar também. Mas tem que avisar, cara, se... Tá bom, eu tenho uma notícia pra você, Dino. É notícia? Notícia, é. É boa ou ruim? Porque essa foi ruim, muito ruim essa aí. Você meio que acaba de ser capturado pelo Prime Minister. Mais um pro time Gente, agora falta só o Lucas nesse Manoela E algo me diz que o Lucas tá aqui, olha Aqui é a sala de música Deixa eu botar a roupa Que provavelmente ele tá aqui dentro Que eu ainda não vi ali E ele deve estar aqui, né? Porque ele geralmente se esconde aqui Vamos lá 3, 2 Não tem ninguém aí, Rafael Nossa, Lucas, eu não sabia que você não gastava de mim Tá bom, então eu vou Mas eu não gosto de você com essa roupa Sai daqui Sai, sai, sai Nossa Tá bom, tá bom, me perdoa Nossa, que candidato revoltado Tá, mas agora só tem que encontrar a Mano E avisar que ela venceu Ela é a última Ela sempre vence, por que será? Tá bom, tá bom, me perdoa Tá bom, tá bom, tá bom Transcrição e Legendas Pedro Negri